O Jornal do Meio Dia vai esclarecendo aos nossos telespectadores locais de votação, qual a letra, qual a idade, como está aí no seu município, como está na capital, aí eu pergunto para Maicon Leão. Boa tarde pra você. Oi Luciana, boa tarde pra você, pra todo mundo ligado no Jornal do Meio Dia. A partir de agora a gente traz um panorama completo da vacinação aqui na região metropolitana de Goiânia, começando pela capital que hoje vacina a primeira dose para aqueles idosos com 61 anos ou mais, que tem o nome com a inicial D. Onde são os locais de vacinação, Maicon? Um deles é de onde nós falamos ao vivo agora, do estacionamento do Estádio Serra Dourada. A gente vê que a movimentação aqui agora é bem tranquila e além desse drive, tem o drive do Passeio das Águas, além daquelas sete escolas, além da área 1, que por enquanto está vacinando pedestres. Os profissionais da saúde com 35 anos ou mais, que podem se vacinar, precisam entrar no aplicativo Prefeitura 24 horas para fazer o agendamento. De Goiânia, a gente vai para a Aparecida de Goiânia, que está um pouquinho à frente, já vacinando idosos com 60 anos, mas lá por conta da quantidade de vacinas, apenas os idosos que já fizeram o agendamento pelo aplicativo Saúde Aparecida já tem essa dose garantida. Os demais precisam aguardar a chegada de uma nova remessa. A cidade também está vacinando segunda dose, só que no drive do Aparecida Shopping. Os drives da cidade administrativa e do centro de especialidades foram paralisados até a chegada da nova remessa de vacinas. Os pedestres, também pelo agendamento no aplicativo, podem ir nas UBS dos setores Andrade Reis, Bairro Cardoso, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim. A vacinação em Senador Canedo, assim como na capital, é para idosos com 61 anos ou mais. E a segunda dose está sendo aplicada no drive, que foi montado lá na Praça Criativa, mas apenas para a segunda dose. E, Luciana, um fato não é bem interessante, até preocupante, é que somente para quem tomou a Coronavac. A cidade não tem, lá no drive, a vacina da AstraZeneca. Ou seja, é uma preocupação para quem recebeu a primeira dose da AstraZeneca e não vai conseguir tomar lá no drive. Os outros idosos podem estar procurando também, lá no pedestre, as UBSs do Flor do IP, Valéria Perilo e Santa Rosa. De Senador Canedo, a gente vai para a Trindade, onde está sendo aplicada apenas a segunda dose em idosos com 65 anos ou mais. E também a segunda dose para trabalhadores da saúde, segurança pública e quilombola. Lá na cidade é apenas um drive, no Parque Lara Guimarães. A gente segue acompanhando e esperando que essas vacinas cheguem o quanto antes, porque, com certeza, a gente está ansioso para ver esse número avançar cada vez mais, que pessoas cada vez mais possam ser vacinadas. Mas agora, mudando de assunto, eu já adianto que daqui a pouco eu venho falar de coisa boa, de dinheiro, tem prêmio da Mega Sena. Não dá para comprar vacina, mas já dá para melhorar e muita vida, né? E como? Opa, opa, no intervalo a gente dá para jogar pelo aplicativo, né? Daqui a pouquinho você volta mais com...